E pra você que queria uma notícia boa, que é aposentado e pensionista do INSS, tem pagamentos liberados. Agora já no dia 25 já começam os pagamentos. Então pode comemorar, pode ficar feliz. Dia 25 começam os pagamentos. É claro que não é pra todos. No vídeo de hoje eu vou explicar que pagamentos são esses no dia 25 que vai começar. Vou dar os detalhes aqui também do 14º salário dos aposentados. Eu vou falar as últimas notícias e as últimas novidades. Vai ter muita gente feliz aqui no vídeo de hoje, porque tá começando a melhorar as coisas pros aposentados, mas tem que prestar muita atenção pra você não perder aí dinheiro por falta de informação e pra você chegar no banco e não perder a viagem, com certeza eu vou explicar aqui todos os detalhes, vou trazer todas as notícias que são importantíssimas pra você. Então acompanha esse vídeo até o final, você vai ficar muito, mas muito bem informado aqui no maior canal de financeira do Brasil. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você que é uma pessoa que sempre gosta de boas informações, de estar sempre à frente, bem informado e quer parar de perder dinheiro por falta de informação, esse é o canal certo pra você. Então aperta agora aí o botão do inscrever-se, ativa o sino de notificações, tá todo mundo se inscrevendo aqui, só falta você e nós vamos seguir agora com as informações. E eu já vou chegar chegando e pedir pra você também, já chega chegando, já aperta o botão do like e olha a sequência de notícias que eu trago aqui pra vocês, gente. Olha só que importante aí você está nesse canal. Pagamentos liberados, vai começar no dia 25, vou explicar pra vocês, trazer as novidades do 14º salário. E a primeira notícia, começa nesta semana já o pagamento do auxílio emergencial de 600 reais. Isso mesmo, só que não é pra todos, eu vou explicar aqui. Já o auxílio emergencial está previsto para ter início nesta quinta-feira, dia 14 de outubro, o auxílio emergencial de 600 reais, pagamento em parcela única no estado de Minas Gerais. O auxílio emergencial mineiro conta com um investimento de 650 milhões e serão cerca de um milhão de famílias beneficiadas. Contudo, para receber o benefício, é preciso estar inscrito no cadastro único, que é o CAD único do governo federal e ter uma renda per capita de até 89 reais, ou seja, a renda, a divisão da renda da família da sua casa não pode passar de 89 reais. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, explicou que esse auxílio emergencial será para as famílias inscritas até o dia 22 de maio, gente. Então, vamos lá ver se você está inscrito e com certeza é importante salientar também que a prorrogação do auxílio emergencial a nível nacional pode ser debatida, diz o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e afirmou que a extensão do benefício que vence é este mês e é uma alternativa e pode ser debatida pelo Congresso e a equipe econômica do governo não quer dar o auxílio e, porém, muita água vai rolar aí porque tem muitos pedidos e as pessoas estão precisando. Você também é a favor do auxílio emergencial, prorrogação a nível nacional? Coloca a sua opinião aqui. Vou trazer agora as notícias para os aposentados e pensionistas também e falar sobre o Auxílio Brasil que pode reduzir o valor do Bolsa Bolsa Família de 5,4 milhões de pessoas, gente. O Auxílio Brasil é um novo auxílio criado pelo governo Jair Messias Bolsonaro para substituir o Bolsa Família que pode reduzir o valor do benefício de até 5,4 milhões de pessoas atendidas pelo programa social e o número de atingidos pela média corresponde a 37% dos atuais, 14 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Eu vou dar os detalhes agora para vocês, tem pagamentos liberados, eu vou falar do 14º salário, que pagamentos são esses? Já no dia 25 agora já vai começar os pagamentos e não é para todos, já vou contar para vocês que pagamento é esse, quem vai receber, vou dar os detalhes. Porém, os aposentados também estão preocupados com um calote no pagamento dos precatórios em 2022, isso mesmo. O projeto não garante que a União quite todas as dívidas e prevê aí um parcelamento dos créditos maiores. Os aposentados e os pensionistas do INSS estão assustados e temem aí que levaram um calote no pagamento a partir de 2022. Isso porque a PEC, a proposta de emenda à Constituição está no Congresso Nacional e não garante o pagamento de todas as dívidas, além de prever o parcelamento em até 60 vezes dos créditos maiores que ultrapassam a 60 mil salários mínimos. É claro que o ministro da Economia Paulo Guedes já afirmou em diversas ocasiões que a quitação dos 89 bilhões previstos e os precatórios para o ano que vem não cabe no orçamento. Em agosto, chegou a dizer que devo, não nego e pago quando puder. O que você acha dessa frase aí? Você acha que é sucinta, é inteligente dizer isso para as pessoas? Devo, não nego, pago quando puder, defendendo que não se trata de um calote e a pasta diz que para um dinheiro que para pagar aproximadamente esses 89 milhões vai ter muita coisa a rolar e com certeza é importante você estar atento se você vai receber esse dinheiro. O Paulo Guedes então deu mais uma declaração ele está culpando a comida e a energia pela inflação elevada. Nos Estados Unidos o ministro disse que a alta de preços é algo generalizado em todo o mundo. O Ministério da Economia, o seu Paulo Guedes, o ministro atual da economia afirmou nesta terça-feira que a alta dos preços é algo generalizado em todo o mundo. Culpou a elevação da inflação no Brasil pelos custos dos alimentos e da energia que segundo ele respondem por metade da taxa do país. Você está sentindo também no seu bolso aí, você que é aposentado, pensionista, está sentindo o aumento dos preços? Está difícil? Como está a sua situação? Já vou falar agora o décimo quarto, vou falar de pagamentos liberados para melhorar as coisas nessa live. Mas como está a sua situação? Como está o sentimento? Você está bem? Está difícil a situação? Conta a verdade para mim, coloca no comentário aí, vamos ver se é geral aí, se está difícil a situação no Brasil inteiro. Bota a sua opinião aí, como que está a situação do aposentado e do pensionista para o Brasil inteiro? Para quem tem coragem de comentar aqui, como está a sua real situação? Você está conseguindo comprar carne? Você está conseguindo ir tranquilo no mercado? Pagar a sua conta de água, a sua conta de luz? Qual é a sua situação financeira atualmente? Coloca aí que eu estou olhando os seus comentários. Não dá mais para o aposentado viver assim? Quem acha que não dá mais para viver assim? Vai apertando o botão do like e vamos juntos mudar tudo isso. Vou falar agora do décimo quarto salário dos aposentados que aconteceu no dia de hoje e falar sobre pagamentos liberados, minha gente. Projeto de lei 4367 de 2020, do deputado federal Pompeu de Matos, teve sim uma atualização importante hoje na comissão da Câmara dos Deputados. A comissão é a de finanças e tributação, foi pautada pelo presidente Júlio César, feito o relatório aprovado pelo deputado Fábio Mitigieri, aprovando o décimo quarto salário. Porém, tivemos a ingrata surpresa por uma falta de quórum, ou seja, faltou deputados lá, tinha muito pouca gente para votar os projetos e muito poucos foram analisados, apenas três projetos e o décimo quarto ficou para trás. Isso significa o que? Que não vai mais pagar? Não. Eu vou atualizar vocês agora das próximas datas, então fica atento aqui no canal, vai valer a pena você estar inscrito aqui porque já teremos aí novidades na próxima semana, na próxima sessão que ainda não está definida, mas nós vamos continuar cobrando e cobrando quem gente? Agora presta atenção que eu vou falar dos pagamentos liberados, mas o que nós temos que fazer também do décimo quarto salário? Temos que cobrar gente, compartilha esse vídeo, você que está vendo agora, que colocou aí que está complicada a situação e que quer mudar gente, então toma uma atitude na sua vida que é simples, compartilha o vídeo de hoje para as pessoas saberem que tem que cobrar o presidente para a semana que vem pautar novamente o décimo quarto salário, porque nessa faltou os deputados, você pode ligar no gabinete dele, você pode mandar um e-mail, todas as descrições deles estão aqui, inclusive você que gosta das notícias na palma da sua mão, está tudo lá no blog da João Financeira, pesquisa no Google lá, você vai se surpreender do que tem dentro, conteúdo importantíssimo no blog da João Financeira, que é uma equipe de jornalistas especializados em ajudar os aposentados a conseguir as informações que você precisa. Blog da João Financeira, grava esse nome que vai valer a pena. E João, você falou que tinha pagamentos liberados, falei sim, dia 25 já tem pagamentos liberados, minha gente, olha só, dia 25 de outubro, quem vai receber, minha gente, olha só, o final 1 já começa no dia 25 de outubro a receber o seu salário, já começam os pagamentos do salário mínimo, gente, então o salário que você recebe, todos que recebem um salário mínimo já começam no dia 25 de outubro para você não perder a viagem aí, os outros números aí já estão disponíveis também, o pagamento vai partir até o final 5 vai ser em outubro e todos os finais 6 até o final 0 vai ser em novembro e todas as pessoas que recebem acima de um salário mínimo receberão um salário mínimo em novembro, gente, já está chegando aí os últimos dias para nós definir o 14º salário, esse aí é só o valor do salário que você vai receber, gente, eu vou lutar junto com vocês, então ajuda a compartilhar, porque eu estou aqui cobrando e lutando por todos vocês, eu vou deixar mais uma série de vídeos para vocês continuarem assistindo aqui, porque sempre vale a pena estar bem informado. Tchau, tchau.